Olá, educadoras e educadores do Brasil. Bem-vindos à formação inicial sobre Khan Academy. Você está prestes a iniciar uma fascinante jornada de aprendizagem, mas antes vamos conferir juntos o percurso que vem pela frente. Para começar, é preciso clicar em inscreva-se, ler as instruções sobre o curso e, em seguida, clicar em preencher inscrição. Nesta página, você deverá colocar seus dados pessoais para receber um certificado ao concluir a formação inicial. Lembre-se que você deve usar o mesmo e-mail que usa na plataforma Khan Academy. É preciso clicar em confirmar inscrição e visualizar esta página para concluir o processo. Depois disso, está tudo pronto para começar o curso. A formação inicial possui uma unidade e cinco lições. Começamos com Conhecendo a Khan Academy, que conta um pouco sobre o nosso compromisso com educação de alta qualidade e a experiência de aprendizagem que queremos proporcionar. Em seguida, temos a lição Tour pela Plataforma, que mostra as principais funções de navegação e ensina a configurar sua conta. A terceira lição, Ferramentas para Professores mostra todos os nossos recursos, desde a criação de turmas até o acesso aos relatórios de desempenho dos estudantes. Como usar os recursos da Khan Academy com seus alunos é o tema da lição Implementação, que além de apresentar estratégias pedagógicas, também traz depoimentos e dicas de professores das redes pública e privada aqui do Brasil. Por último, temos a lição Próximos Passos, que explora as diferentes oportunidades de formação continuada para que você siga sempre aprendendo e inovando em suas aulas. A formação inicial foi pensada para que professores, coordenadores pedagógicos e diretores de escola pudessem experimentar a Khan Academy como alunos. Por isso, para completar o curso, você precisa dominar as habilidades, concluir os exercícios e realizar o teste final da formação. Mas não se preocupem, há uma recompensa para quem chegar até o fim dessa jornada. Enviaremos um certificado de conclusão para todos que terminarem o curso. Seu desenvolvimento profissional está nas suas mãos. Comece a formação inicial agora mesmo e descubra como a Khan Academy pode ampliar as possibilidades na sua sala de aula. Até mais!